Quer andar de Macan, de Brada e Balmão Quer selfie na lente, é meu dinheiro e fã, minhas primas são fã Já gastei muito com isso, eu tenho know-how Dinheiro muito novo, isso é normal Há uns anos que meus shows são soldados E eu tive que lembrar que eu não sou imortal Aí, meu boy Por ser seu campeão Parabéns pela sua cor e pela sua voz É o melhor, não por nós, mas de nós E é isso, muito obrigado por toda a sua entrega Muito obrigado por ter vindo na aldeia quebrar as regras Eu também vim aqui pra fazer isso Pra ver cada lágrima, cada horário sorriso Então muito obrigado pessoal Às vezes eu nem sei falar, mas fiquei feliz nessa final E é isso, só pra acabar, respeito toda a fé Mas tem maldade, Jesus é o dono do lugar É também do momento, eu nem sei o que falar Eu só tenho esse sentimento na minha mente Aqui dentro, 100% tá subindo É da hora ver como que as coisas tão fluindo Eu gostaria de falar das estações Não quero falar do campeão, quero falar dos campeões Eu quero falar da correria, falar da voz Obrigado o Barretos, é referência pra nós E você sabe bem, quando nós foi lá pro Rio Que nós fez aquela dima, que nós foi sangue frio Era a minha primeira vez, era a sua segunda Tinha gente que tirava minhas rimas de vagabunda Hoje em dia tal tá frica e nós sabe Pouca pessoa que sabe o sentimento que aqui clave Eu nem sei mais o que dizer, eu vou encerrar isso daqui Senão eu e o Barretos vamo fazer uma saipa de flick Então calma Dinheiro triplicou, mas minha postura não muda isso é nítido Mexo com a mente igual um agente químico Efeito atípico, sou indigesto pros críticos A caminhada é longa, mano eu vi, venci Como funciona o game agora eu entendi Dinheiro, puta e droga, eu nem me rendi Pra multiplicar, tem que dividir Chuas com a na laje Cerveja gelada Recurso pro bonde Não vai faltar nada Pode R8 na pista